E aí galera, aqui é o BackBrew Jogando aqui um Suvario Jogo muito bom, cara É mesmo gráfico da Crytek, né? Do Warface Só que achei muito mais rápido, tá ligado? Os personagens Só que aqui é todo diferente, mano Aqui você tem que comprar tua bala É sinistro o jogo, velho Tô aqui botando pra mamar esses malucos aqui Eu vou avançar aqui um pouco Matando todo mundo aqui mesmo Nossa, meu, o cara me pegou Essa granada aí, sinistro Tem que comprar a granada, galera, tem que comprar a granada Várias armas aqui, ó Tô 9 barra 11 Tô jogando com essa arminha aqui, ó Esqueci o nome dessa arma É da Segunda Guerra Mundial, essa arma Eu vou pegando terreno aqui pelos cantos O cara jogou smoke, mano Tem uns caras botando as... Ah, o cara viu? Botou mina ali, ó Pegar mais um Pegar mais dois Agora tô miado, hein? Puta, morrer O jogo é muito bom, cara O jogo é muito bom, cara Assim, não é tão bom, bom Mas é muito... Comparando com a face, é muito melhor Cara, o cara botou mina aqui, ó E o pessoal aqui é assim, mano O pessoal gosta de ficar mais parado, tá ligado? Do que avançar Essa arma aqui é muito boa, velho Muito boa pra fazer isso que eu tô fazendo Tem recoil muito violento Vocês viram ali que eu perdi totalmente o recoil Tentei puxar pra baixo Ai, deitei O cara me deitou Mais as armas dos caras, velho O cara ficou com 18 life, mano Vamos avançar de novo por aqui Parece que eu tô meio zonzo, cara A visão aqui que eu tô aqui é meio ruim Mas a gente tem que ser rápido, mano Eu que eu tô de armadura Meu boneco tá pesado Caralho, que porra foi essa? Puta, o cara botou uma bomba aqui, mano Uma mina Pô, o cara acaba com o meu gameplay, meu irmão E aqui tem fogo amigo, tá, galera? Se eu atirar nesse cara aqui Eu vou matar ele Ele é do meu time Tem que olhar pro chão aqui Que o cara bota uma bomba aqui Aí tem essa parada aqui, ó Radiação, tu não pode chegar perto Senão vai te matando Mas se você tiver armadura pra isso Você toma pouco dano O cara aqui, ó Nossa, mano O hipfire aqui Você não pode atirar no hipfire, galera Tem que ser só no ADS Tirou no hipfire, ó Hipfire é isso aqui, ó Tá vendo? Sai tudo torto, mano Não adianta Tem que mirar Tentei matar o cara assim, mas não deu certo Vamos avançando aqui pelo canto, ó Mataram o meu pai Será que dá pra pegar a arma dele? Não dá pra pegar a arma Puta que pariu, cara Olha a mira do cara Olha só Esse cara só me pega assim, nego Cara Eu tô no servidor americano Mas os russos ficam jogando aqui Ele matou o cara aqui Vai, sai da frente Ó, botou uma mina aqui, ó Ainda bem que eu pensei, mané Explodir essa porra aqui Puta que pariu, o cara botou nas duas... Filha da puta, cara Ele botou nas duas casinhas, cara Tem essa pistola aqui também, ó, galera Aqui é da coranhada Não tem faca Por isso que dá coranhada Tem faca, mas tem que comprar Quer dizer, eu acho que não compra, né? Você ganha na caixa É que nem no CSGO, tá ligado? Aquelas facas que só pega na caixa Eu ativa esse O cara foi pra lá, ó Filha da puta, botou as minas dele ali E foi pra lá, ó Olha aqui, ó Ele tá por aqui, ó Filha da puta O som do jogo me enganou Aí, me deu uma coranhada Caralho, coranhada é hit kill, hein? É hit kill, hein? Só me deu uma e eu morri? Eu sabia que coranhada aqui é hit kill Pô, esse cara aqui tá me ferrando, hein, mano O cara botou mina Também tá tudo preparado, né? O cara dele Aí, mataram ele, ainda bem Não dá pra pegar a arma dele, né? Olha lá, o cara botou mina aqui, mas que... Nossa, que cara desgraçado Vou morrer Pare o sangramento Quebrei a perna, velho Eu não sei como é que pare o sangramento Meu Deus É brabo, velho Viu como é que o jogo é totalmente diferente, né, galera? Não é aquele... Meu Deus do caralho Ô, cara Desgraçado Esse cara só tá me matando, velho Vocês vêem que não é um jogo assim Sai daí, seu merda Ah, é só acho que eu vi o bracinho dele aqui Aí, tá vendo? Minha vida vai recuperar, ó Eu tenho uma parada que recupera a vida Mas não... Você tem que comprar Olha o recall brabo É brabo, meu irmão Tá de brincadeira Nossa, mano Tá de brincadeira Tá brabo Nossa, não vara aquilo ali, mano Ali vara Recuperando a vida Recuperando a vida aqui Tipo, aquela bomba ali, galera Tu viu aquela bomba? Explodiu aquela mina Aquela bomba assim, ó Ela arrebentou minha perna Aí tem uma parada aqui que Acho que tu tem que comprar Se você tiver, né Pra parar um sangramento Caralho Caralho Na hora que eu rushei, cara É ele de novo, ó É ele de novo Esse cara aí, ó Tá com a bandeira do Brasil Vai ser brasileiro esse Filha da puta Toda hora tu me mata, hein Arrombado Vai acabar já Vou tentar matar ele aqui, ó 20 balas Vou tentar matar esse cara, mano Aí Aí, de novo Ô filha da puta Pra botar bomba, cara Não dá pra varar ali Aí, ia matar um amigo, ó Ainda morri, mano Tá de brincadeira É isso aí, galera Meu time venceu, hein Caralho Aí, ganhei prata Ganhei essa tal de sucata aqui Que eu não sei ainda o que que é E ganhei Ah, é da munição o jogo, ó Aí, ó Vai o pano aí É o jogo complicado É diferente Mas é maneiro Não é simplesmente um mata-mata, tá ligado? Tem várias paradas Vê ali que eu perdi a... Quebrou a perna Tem que... Me... Recuperar, né? Eu não tenho as paradas É isso aí Valeu